Abertura Abertura पता क्या है आफ्य सब रही है प्रहित है यह नजानागा नजसर आ रही है इस सभी बातों का मुझे आप से जवाब चाहिए साथ ही की साथ इस सेशन को शेर करना न बूले सभी सातियों को इनवाइट कर ले aqpapai aqpapai aqpke lhe eupac se lheka koi sabi aqpka rajasthan police constable ke lhe current appass aesthetic gk ka paan jubi aeaga unh sabko yaan par cover kara dya jayega aqpki tayari aqpki meynat aqpko pata é hemári tayari ke saath aqpko jundna é hemári meynat ke saath aqpko meynat karna é aqe di roj aqpani meynat ko banay rakhai aqpne or daily tayari aqpache se kar rhe ho tó eqdin aqpke lhe yeh din baut accha hojega or aane waale dhinho mey aap aqcchi jaghah pohonch nye waale ho lékin aapka joo sanggar se na o sanggar se aap tak nye rana chahiye kuch haamari liye bhi karna chahiye aapko aapko dhegna chahiye ki haamari value joh hooghi o value aq content kuch lhoogho tak pohonchna chahiye joh aqche bachche padhnene waale unh tak pohonchna chahiye saath ki saath aapke revision ke liye aap nore sachi tarah banao india world ka meyper saath leke badeh jayye aur haam karthay aaj ka session start saath mey hum hummeet karthay aapce ki video ko share kar dije instagram, whatsapp, facebook, like, telegram everywhere johan bhi aapka social media platform hai aam karne waale saath yoh aaj ki motivational line start or motivation line hai aaj chanye ki ji ki ya aapko dhikrhe chanye ki ji inhoon ne kata education is the best friend and educated person is respected everywhere education beats the beauty and the youth maatla kya hote hai ki joh phadai hoti na education joh shiksa hoti hai yoh best friend hai aapka agar aap shiksa ke sath jude hoe ho to shiksa aapko maatak pohonchai pohonchai degi jahatak saayit aapka bhi na pohonch pahou jahatak ke wala aapke sapne sapne hi raja jayay lakin aapne aapne aachsi shiksa praapta kalli aapka bawi se aachha honne wala hai vannah bina shiksa ke oh aapne kaawad sunhye kaala akstar baes beraabar aapko pata hai kaala akstar baes beraabar mullab kuch gyan nix hota hai anpada aadmi johki base ke beraabar mullab kuch gyan nix hota hai isi prakar education aek aisa system hai aesi pada hai aesi knowledge hai aesai gyan hai aesai dhan hai aapke liye joh aapko un tuk pahuncha dhega joh aap sapani dhek rake aap dhin sapnou ko lhekar aaj aamare saat judha un sapnou tuk yohi pahuncha nime madad karegi aapke yohi yohi siksa joh aapke abhi hali kitaabhi knowledge kese aapko samajik knowledge sari knowledge aapko patahou na chih hai baat karete yisiki aadhar par education joh hothi aapke siksa woha aapke sundher ta or aapke joh joh jamani type se hothi aapke sundher ta aapke kitnye taagat inko koi inmole chiz nix hothi aapko siksa hai to aap kitnye sundher ho ya na ho aapke paas taagat ho ya na ho boundaries hy aapke bayrhan aapk bayrhan 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 aapkin bayrhan em seguida em seguida você não conhecia agora você não conhecia então um dia a gente vai fazer agora a primeira coisa a primeira coisa a primeira coisa um 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 o 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 em baiô pên baiô covi 19 test pain baiô covi 19 test abdek a gente que a company jose a board company a board company a board company a company a company a board company america de is america de company a dora abdekhali me pên baiô covi 19 test kit do antigen test kit é isso que abdekhali 3012 srkarte nè manjori necesita di organisio que com din�� Edition paper portcia dica tiñaозle o áp sera premillan tem route ires nico שמ� entren эта Circuit bayou covi 19 test kit zu organisio utah encreenpa后 Martinshuars number for Anat division British Press bar barzom jetzt dominante america qui est steak спис des sites이다 o que é que é a gente que aqui tem a pena para o test kit que é que é que não há que dê a hora de test kit with test kit was developed by the abode rapid diagnosis division Chicago situated in United State Chicago que é company é a que chaltete a que 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 é April 5 July e 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 GARB GARB Pera RAKERI BAT KER SAKTAY HAY ISTE PAHLE JOO ICMR JOO DIA GAYA THA ICMR KER DORA KISKO DIA GAY THA COVISILV TEST KIT CO DIA GAY THA JOO KIE PUNE BEST MY LEB KER DORA SETARDI KEE GAY THI ISTE MEN KIA HOGA DOSTAO TOO AAPKO DECHAI ISTE MEN KIA HOGA TEST KIT HAY AAPKEE PAS ISTE MEN KIA HOGA ISTE MEN KIA HOGA SANTO EK SECINDA ICMR NETCOVID-19 KIA PEN BAYO COVID-19 KIA HOGA ISTE MEN KIA HOGA JISIS KIA AAPKEE PASKIA KUNJAS KARATEM VYESSE AAPKEE PASKIA KIA KARAENGAYA EK ISTE MEN SUI DAS SUI GUMAINGAYA OR SUI GUMAINGAYA AAPKEE BLOOD-CO NIKAL LIA JAYEGA BLOOD-CO NIKAL KERKE YET TEST KIT HOGAI ISTE MEN AAPKEE BLOOD-CO RAKKA JAYEGA ISTE BAAD ISTE KID DRO DROP YAHAN PERE DALEE GAYE DROP DALEE GAYE ISTE BAAD YAHAN PER TO DROP DALENEN KEY BAD JISKU GUMAYA JAYEGA 10-20 BAR 10-20 BAR ISTE RAUND KUUMAYA JAYEGA THINK HAYE YAHE MAINLAP LAKBAK 10 MINUTE TAK KEE RAUND CHALAYEGA JISMEN KYAH HOGA PHIR AAPKAR RESULT AYEGA RESULT KAYS AYEGA EDI AAP POSITIVE HO EDI AAP POSITIVE HO CORONA MEN TOO AAPKEE PASZ CGM KIA HAYE CGM TOO AAPKEE PASZ DUBBLE LINE AYEGY KYA JAYEG DUBBLE LINE AYEGY EDI AAPKEE POSITIVE HO AAPKEE POSITIVE HO TOO YAHEA POR DEBBLE LINE AJAEGY CGM AGER AAP NEGATIVE HO TOO ISMEN KYA JAYEGY ETH C LINE AYEGY ONLY C POR AGER AAP NEGATIVE HO COVID-19 KIA BIMARIA AAPKEE ANDER NINE HAYE TOO AAPKEE YAHEA PAR KISMA AYEGA C POR KEYOLA EK LINE AYEGY OR EDI AAPNEE JAJ SREI DUNCY NAHI KEE GAYEI AAPKEE DORAH JOS TEST KIT LINE E aí em dia com o nome balram barco é ouça até quattro neve de li me e isto a apna 211 mês que isto a apna oi ti a gator bata kata é next question sa ati omara áz kata next question em bata karei next question que jomara é abhi haali me america ou bharat ke doctor em samu na apni traga a apni traga aip pala online naqsa launch a america ou bharat um O que é o que é o que é o que é? 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 Doc. O que é? Não. O que é? O que é? O que é? o 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